Se fala a respeito do abacate, que ele tem gordura, trans, que ele tem isso, tem aquilo, que ele engorda, que ele faz um monte de coisa, é mentira! O abacate, o abacate madurinho é uma delícia e mais, ajuda a emagrecer. Isso mesmo, se você não acredita, acredite, o abacate é muito bom para ajudar na digestão, para ajudar nos glóbulos sanguíneos, é bom também, sabe para quem? Para a mente, é bom para a cabeça, além do que, meu amigo, minha amiga, o abacate emagrece, sim senhor! Só que tem uma dica infalível para você emagrecer, presta atenção, você precisa comer o abacate in natura, ou seja, sem açúcar! Repete comigo, sem açúcar! Por quê? Porque o próprio abacate já contém açúcar e vitaminas e minerais dentro dele! Coma abacate, viva bem, tenha uma vida saudável! Quantos abacates você deve comer? Pelo menos, uma fruta desta ao dia! Durante 30 dias, você verá como você vai imaginar!